Salve galera suave, aqui é o Lua e sejam bem vindos a mais um vídeo E galera dessa vez eu tô trazendo pra vocês um vídeo bem rápido divulgando canais Vou tá divulgando uns canais parceiros aí Se você quer que seja divulgado, comente aí nos comentários que eu vou tá lendo e tá trazendo pro canal E é isso aí galera, vamos lá Primeiro eu queria pedir pra vocês se inscreverem aí que eu quero muito 200 inscritos galera 200 inscritos é meta do canal galera, meta, meta Por favor galera, vamos que vamos, divulga aí Aí vocês podem ver, tem 32 visualizações, a gente tem 1247 visualizações, mil galera Já estamos super bem, sigam nas redes sociais Twitter, Instagram, fanpage e se inscrever Que é tudo nosso, então vamos lá pra divulgação Primeiro nós temos aqui Tavares, Tavares Gameplays Galera 591 Sei que vocês vão falar, pá, tem bastante inscritos Mas eu vou divulgar porque é meu parça né Aí mas se vocês, e não tem muita gente pra divulgar Mas se vocês quiserem aí, comentem aí que eu vou tá divulgando todo mundo Tavares aí ó, cartoon boa, cartoon não né Perfil bom aqui ó, banner combinando por William aí ó, da hora Black Ops 3 Vamos galera, se inscreve aí, aí temos depois 4 Crazy O banner é igual, perfil bom, muito bom 117 inscritos, bom bastante, grava Minecraft, GTA galera Se inscreve aí que o bagulho é nóis, vídeo diário aí Segue nas redes sociais dos mana aí, vamo nós Massacre GP aí galera, 21 inscritos, tá começando aí, só tem uma intro Acho que ele não tá mostrando mais vídeo, mas se inscreve aí também pra ajudar Então, tamo junto Temos aqui um que tem o mesmo nome do canal que o meu, quase né Só que é Gamez Mas então galera, se inscreve aí que vai tá ajudando aí Grava Skyward PC, Minecraft PC, Minecraft celular E galera, daqui uns dias vai sair o download do Minecraft 0.14 Bull de 1, saiu galera E eu vou tá trazendo pra vocês Pode contar que é nóis que eu vou tá trazendo Aí ó, moleque, aí eu fiz esse banner pra ele E galera, esqueci de falar pra vocês, mas eu estou fazendo banner galera Sim, se você quer um banner aí, você tá precisando Me chama no Skype que vai tá aí na descrição Que é Legendary Underline Games 07 Se inscreve aí que é tudo nosso galera Vamo lá aqui Temos o último participante aí que é o Nou Que faz intros Ele falou que iria fazer minha intro Eu vou tá esperando aí galera Então vou esperar né, fazer o que Tem o Nou aí, ó, cartoon bom Banner bom Ele também, ele é designer Faz intros, banners E galera, se vocês quiserem, pede aí Mas eu acho que tem, é paga, não sei, pra vocês Então galera, se inscreve aí Então vamo voltar lá pro canal que é nóis Vamo ver aqui Aí galera Vamo aí galera, se inscrever no meu canal aí Que é nóis, tamo junto Mas então galera, esse foi o vídeo rápido pra vocês Então, esse foi o vídeo de hoje, se gostou Deixe seu like, curte, compartilhe Adicione seus favoritos Segue nas redes sociais Adicione no Skype que vai tá aqui na descrição E é nóis E Tchau Tchau